Olá, tudo bem? Nós iremos falar hoje sobre a criação do conteúdo para o seu canal. Um leads de venda. Não sabe o que é o lead? Não sabe como eu vou fazer esse funil de venda? Então eu vou começar a explicar para vocês. A grande verdade é que se você vende um produto ou um serviço e você quer direcionar isso para o seu website e você não aguenta mais aquelas situações, vem do banco de e-mail, vem do banco de dados, acho que isso é totalmente ilegal. A compra, o comércio dessas informações, você precisa ter o quê? O seu lead. Ou seja, as pessoas vão ver o seu vídeo aqui no canal do YouTube e de lá você vai estar direcionando para um site. Eu vou dar um exemplo aqui para você estar conseguindo e fazer o quê? o seu funil de vendas do YouTube para um site, que seria mais ou menos assim. Eu tenho o quê? Um vídeo ali no YouTube, então eu demonstro um produto, um exemplo, um curso como esse. A primeira aula seria gratuita para você que quer aprender, para você que quer saber como que vai funcionar o canal do YouTube, como que eu vou conseguir ganhar dinheiro com a fórmula de sucesso que o TAMID está apresentando para você. Então, eu tenho uma pequena chamada desse vídeo e digo, pessoal, vocês devem ir no site, vou supor, fórmula de sucesso, um exemplo, no site X e nesse site você vai ter a página inicial onde você vai ter o quê? Um conteúdo gratuito. Só que para a pessoa ter acesso a esse conteúdo gratuito, ela vai ter que colocar o quê? O nome dela com o e-mail. Isso é o lead. Então, eu vou ter o quê? Um banco de dados sempre atualizado. Então, é teoricamente o quê? Uma troca. Eu tenho um conteúdo, um vídeo no YouTube, aonde eu direciono a pessoa para o website e para ela ter acesso a esse conteúdo gratuito, ela deve fornecer a informação que seria o nome dela com o e-mail. Feito isso, eu vou ter o quê? Um banco de dados cada vez maior e cada vez mais atualizado. E ali eu tenho o quê? Grandes e potenciais futuros clientes que poderão estar comprando o meu produto. Então, eu estou convertendo a minha visualização do vídeo em um banco de dados que depois eu converto isso daí em possíveis vendas. Mas como é que o Tame de fala que eu vou conseguir converter em possíveis vendas? Gente, você tem aí o quê? O e-mail e o nome da pessoa, certo? Que tal? Faz uma promoção. Esse mês, você inscrito aqui na nossa página, você que fez o seu cadastro, tem um cupom de 10% de desconto, 5% de desconto. Isso daí é a montagem D1 funil de vendas. E você vai ter ali quem? As pessoas e os seus clientes que compram os seus produtos. Então, eu estou falando da conversão de vídeo para a venda de produto ou serviço direcionado para um website. Tudo bem, eu não tenho um website e eu não vendo nada, eu só gero conteúdo e eu quero apenas ter milhões e milhões de inscritos. Então, eu vou pedir para você continuar aqui, porque nas próximas aulas eu irei falar sobre isso. Te vejo já! Tchau! 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 Tchau!